Lourinha do Vó Sinto saudade, procuro e não encontro você Seja a idade, se eu ligar você não vai me agarrar Mais uma noite fico acordada, sinto falta de você do meu lado Mas não deixo de te amar Amor, amor antiga sempre haverá Declaração com flores pra te agradar Recado com poemas em um coração Pintado sobre a capa de um lindo cartão E muito amor haverá A cada dia aumenta, muito amor haverá Se o dia é frio e esquenta, a noite amor haverá Eu só amo você Amor haverá A cada dia aumenta, muito amor haverá Se o dia é frio e esquenta, a noite amor haverá Eu só amo você Amor, amor antiga sempre haverá Declaração com flores pra te agradar Recado com poemas em um coração Pintado sobre a capa de um lindo cartão Na primavera eu te amo No verão eu te quero tanto No outono inverno eu te desejo, quero você Amor, amor antiga sempre E muito amor haverá A cada dia aumenta, muito amor haverá Se o dia é frio e esquenta, a noite amor haverá Eu só amo você Amor haverá A cada dia aumenta, muito amor haverá Se o dia é frio e esquenta, a noite amor haverá Eu só amo você E muito amor haverá A cada dia aumenta, muito amor haverá Se o dia frio esquenta, a noite o amor haverá Eu só amo você Se o dia frio esquenta, a noite o amor haverá Se o dia frio esquenta, a noite o amor haverá Eu só amo você Se o dia frio esquenta, a noite o amor haverá